Me to ligado Me to ligado Me to ligado Estuda Observa Vamos fazer gol Gol Boa! Boa! Alegria, calma e inteligência O outro O outro Vai lá 5,2,0 para os caras O outro tem que ser inteligente, certo? Tá ligado É isso aí É isso aí É isso aí Pessoal, deixa eu falar uma coisa Veja quando tem tipo Aqui esses filhos da puta não ta fazendo gente que nem cachorro Que nem cachorro Vê se só quer vestirada pra uma final Cheguei com a minha família lá Trataram a gente mal pra caralho Lá embaixo falando que a gente não ia entrar no campo Que a torcida não ia entrar Caralho Encheram o nosso saco Por isso que esses caras quando vão lá em Osasco Eles tem que tomar pau mesmo Acho que é Então tem que entrar com o centrador O time dos caras é ruim pra caralho A saca dos caras é de pagar pra cacete Eles estão achando que eles já são campeão aqui Por isso que eles estão com esse palhaçado com a gente Beleza? A última, a última pessoal O prêmio pessoal O prêmio hoje é 500 reais o título Beleza? Cada um cai cedo Beleza? E outra coisa A comissão técnica Em caso de título Vai decidir aí o destaque do jogo Vai ganhar mais que eles estão Beleza? Caralho 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 Mas eles acham que vai ser campeão aqui dentro hoje Essa porra aqui Esse problema vai causar lá na nossa casa A gente com inteligência vai ganhar a porra do jogo aqui dentro hoje Um correndo pelo outro aqui dentro Isso é uma família aqui Isso não é um clube velho Um correndo pelo outro Eu não saio lá em cima lá Eu falei eu como grama Todo mundo vai comer grama hoje Mas essa é a história hoje de campo Vamos ver o chão Vamos ver o chão Vamos ver o chão Caralho Caralho Um coroa Oicino da descrição da deus Peguei o nosso pés Assim como vai Porque nós contereis a ofendir E não deixeis a indicação Vai não mais de mal Amém A humanidade é cheia de graça Sobe convosco Bendite o nosso Senhor em nosso Paz Bendite o nosso futuro No nosso Senhor em Jesus Santa Maria, Maria do Jesus Fogada por nós pecadores Agora nós do Senhor 1, 2, 3 Aplausos